Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está vendo esse vídeo, mas desde já gostaria de agradecer pela sua atenção. O vídeo de hoje vai ter um propósito um pouco diferente do canal. Nosso canal se chama Uber Falando de Política. Nós fazemos aí comentários, né? Falamos a respeito de alguns assuntos da vida política, né? Mas hoje eu achei interessante fazer esse vídeo falando a respeito disso aqui. Eu não encontrei nenhum vídeo, pelo menos aqui no YouTube, muito menos no Google, em outras plataformas, né? Que falasse a respeito de hemangioma na pálpebra, né? Superior. E sobre cirurgias, tratamentos e etc. Então, eu achei importante fazer esse vídeo aqui. Se você conhecer alguém que tem esse tipo de problema, a gente vai estar mostrando aqui no decorrer do vídeo, que você envie para essa pessoa, porque é muito difícil achar o tratamento disso, né? Tanto o tratamento de aplicação com corticoide que foi feito, assim como a cirurgia que aconteceu no dia de hoje, 17 de janeiro, às 14h30, certo? Cheguei em casa aqui agora há pouco, né? Passei na farmácia, comprei os remédios, e como amanhã eu já vou fazer a retirada do curativo, né? Eu pretendo fazer outros vídeos mostrando como que foi o pós-operatório, tá? Primeiro de tudo, vou explicar para vocês o que é o hemangioma, tá? Segundo o Wikipedia, diz assim, Hemangiomas são angiomas, tumores vasculares benignos, causado por um crescimento anormal de vasos sanguíneos, que geralmente não causam danos, apenas são desagradáveis esteticamente. Na verdade, depende muito aonde o hemangioma está localizado, né? Aqui tu falou de uma forma ampla assim, porém no meu caso, como era na pálpebra superior, eu já nasci com esse problema, né? Vou mostrar a foto para vocês, vou deixar acho que desse lado aqui é melhor. Aqui você pode ver quando eu era criança, criança, né? Eu tinha por volta aí de um ano, mais ou menos, dois anos de idade, e eu já tinha essa voltinha na pálpebra que não era lá grande coisa, né? Não fazeria efeito nenhum, assim, falando de danos, né? Para a visão. Porém, minha mãe, talvez sem conhecimento, e os profissionais que ela procurou também, na época, né? Em 1986, 87, eu sou nascido em 85, talvez ela não encontrou um profissional que direcionasse ela da melhor forma possível para poder fazer o tratamento. Pelo contrário, os profissionais que ela encontrou na época, eles falaram que não tinha como fazer o tratamento, né? Não tinha como operar. Na época não existia lá, assim, muito estudo, né? Pelos profissionais aqui no estado de São Paulo que pudesse atuar, fazer o tratamento e já diminuir ali já no começo do problema, né? Talvez, talvez, né? Se naquela época já tivesse aplicação de corticóide ou uma cirurgia, teria curado totalmente, né? Um olho teria ficado totalmente igual ao outro, né? Mas, infelizmente, não achou, né? Então, o que que acontece? Eu passei minha infância toda com esse mangioma, né? Adolescência também, né? Fiz o período de escola, ginásio, terminando ali, a vida adulta, e só que de um tempo pra cá, vamos colocar aí mais ou menos uns 5 anos, 6 anos pra cá, ele começou a crescer muito, né? Talvez pelo fato de eu ter engorgado um pouco, vai a questão do envelhecimento também, né? O que que acontece? Isso fez com que esse mangioma aumentasse, tá? Vou colocar a foto aqui do lado pra vocês verem aqui, que foi no dia de hoje, antes da cirurgia, e o que que aconteceu? Ele começou a tampar o meu campo de visão. Era como se eu olhasse para frente e eu enxergasse uma sombra, né? Tampando, assim, praticamente quase metade. E tanto é que nos exames de vistas que eu tenho feito, esse olho aqui, ele tá apresentando um grau já um pouco maior do que esse aqui. Pouca coisa, coisa de um grau, um grau e meio, mas que poderia piorar se eu não conseguisse uma intervenção médica aí, certo? Então, o que acontece? Há 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, eu procurei uns profissionais, né? Fiz os exames, procurei ali um especialista, né? Uma cirurgia plástica no olho. E vários deles falaram pra mim que não tinha o que fazer, né? Me deram até um corticoide, um comprimido pra eu poder tomar durante uns dias. Não surtiu efeito nenhum, né? Não clareou, não diminuiu, não fez nada. Mas todos eles, assim, eram unânimes em dizer que não tinha como mexer, que era uma área complicada, né? Que é muito vascularizada, né? Tem muitas veias, é uma cirurgia bem sangrenta. Então, eles meio que, assim, por não ter expertise no assunto, né? Na prática da cirurgia nesse local, eles preferiam dizer que não daria pra fazer, né? Até pra não assumir uma responsabilidade de tamanho, né? Não sei se poderia ter algum efeito colateral que pudesse me prejudicar na visão, né? Então, o que acontece? Eu achei um profissional, num hospital SEMA, certo? Aqui em São Bernardo do Campo, que é a minha cidade, e o que que acontece? Esse profissional, ele me encaminhou para a chefia do SEMA, lá do Belenzinho e São Paulo, Belenzinho não, do Belém e São Paulo, que é um hospital geral deles lá, né? O hospital que eu passei aqui em São Bernardo, eles fazem os exames e tal, consultas, né? De forma básica, né? Ali só pra ver como é que tá a questão de visão e tal, da saúde dos olhos. E explicando a situação que tava acontecendo, essa profissional pegou e me encaminhou lá para o SEMA. E lá eu conheci o doutor Davi Araf, tá? Que é o chefe lá do hospital, né? Ele é o supervisor ali da especialidade ali de oftalmologia. E eu conhecendo ele, ele examinou e tal, fez um exame físico no olho, certinho. Ele tinha uma lesão no olho já, porque talvez não sei se eu cocei ou dormindo, acabei batendo a mão ou alguma coisa, né? Não lembro de ter feito essa lesão estando acordado, né? E o que que acontece? Ele falou pra mim assim, que teria como a gente fazer um tratamento por corticoide. Bom, houve uma mudança de plano de saúde nesse meio tempo? Eu não consegui fazer o tratamento naquela época, tá? Isso, a gente tá falando de uns 4 anos atrás, mais ou menos. E quando foi agora, há menos de um ano, né? Eu voltei, né? A gente mudou o convênio e tal, da empresa e tudo mais. Eu voltei a procurar o doutor Davi Araf, né? Eu já tinha passado com outro profissional antes. E ele me indicou pra esse Davi Araf, que disse que ele era o especialista nesse tipo de cirurgia e que só ele poderia dar uma solução. Então, procurando o doutor Davi Araf ali, ele conversou comigo. Diz que, a princípio, a gente iria fazer um tratamento com corticoide, que tá aplicado, né? Eles pegavam, aqui na foto que vocês podem ver aqui, o hemangioma, né? Tá bem inchado assim a pálpebra. Eles pegavam a injeção, né? A agulha, colocava lá o corticoide. Já vinha com o anestésico junto e tudo mais, totalmente em dolor, né? E conforme ele tirava, até espirrava sangue assim, porque é uma área bem sangrenta mesmo, né? Bem vascularizada. E o que que acontece? Fez a aplicação as três vezes, tá? Nessas três vezes, vocês podem ver uma foto aqui, ó. Tem essa foto aqui, que ela tá com o olho um pouco mais roxo, certo? Parece que tomou uma porrada alguma coisa, né? Uma pancada. E se você já olhar essa foto aqui, ó, você vai ver que tem um pouquinho mais claro, né? Esse clareamento, o corticoide, ele já tava atuando, né? Só que não pode fazer uso muito prolongado de corticoide, né? A ideia era fazer as três aplicações e ver se ele conseguia regredir, né? Diminuir o tamanho. Como não aconteceu, nós sentamos, conversamos, né? E a gente optou aí por fazer a cirurgia. Eu fui informado, né, dos riscos, né? Toda cirurgia tem. O doutor falou que era um procedimento, assim, considerado, né, simples, né? A gente ia pegar alta no mesmo dia mesmo, né? Até que eu fiz a cirurgia agora às 14h30. E quando foi oito e meia da noite, já estava com alta já, né? Inclusive, em condição de dirigir e tudo mais, que eu vim do Belém pra São Bernardo do Campo dirigindo. E a gente fez essa cirurgia aí, né? A princípio, deu tudo certo. Eu só vou saber do resultado amanhã, tá? Porque no momento que eu recebi a alta ali, que eu tinha acordado, né? O médico tinha passado e tal, a gente ficou de conversar, mas amanhã a gente vai tirar o corativo. E a gente vai ver como é que ficou o resultado, tá? A princípio vai estar bem inchado ainda. Ele falou pra mim que esse inchaço ia se estender durante uns dias, né? Só depois a gente já vê o resultado final mesmo. Eu não consegui falar com ele, porque eu saí do centro cirúrgico, já fui lá pra sala de pós-operatório, né? Depois eu fui para o quarto da internação que eu estava. Eu não consegui falar com o médico pra ver a quantidade que ele conseguiu tirar, né? Mais ou menos por cima. Então só amanhã eu terei essas respostas. Aí eu vou fazendo um vídeo e vou falando pra vocês o segmento, tá? Como é que tá sendo o tratamento final e como é que vai ficar o resultado final, certo? Então assim, eu acho importante fazer esse vídeo, porque como eu não achei esse tipo de conteúdo que eu precisei, que eu procurei por anos, eu vi as cirurgias fora do Brasil, com doutores nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Mercosul mesmo, né? Só que no Brasil eu não vi nada parecido de tratamento feito dessa maneira nesse local. Então como é uma coisa que praticamente as crianças nascem, né? É natural. Minha filha nasceu com uma angioma na planta do pé, sumiu, né? E teve uma manchinha também no pescoço, sumiu também, porque é natural que se reverte durante o crescimento da criança, né? O meu caso foi o contrário, o meu caso veio com a piora. Então assim, tem tratamento, né? Você aí que de repente você já tá adulto, né? Procura um médico, um dermatologista, no seu caso, né? Tem pessoas que nascem com manchas, né? No pescoço, às vezes localizado, uma manchinha vermelha que fica aqui na testa e tal. E quanto mais cedo você procurar o tratamento, melhor é. De repente seu filho nasceu com um probleminha desse aí, então até mesmo pra ele crescer, né? Ficar mais, como é que fala? Mais seguro, né? Com aparência e tal, essas coisas, né? A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje é meio complicado, né? As pessoas exigem da gente a perfeição, né? Então pra não ter nenhum problema futuro com baixa autoestima da criança, pra você procurar um profissional, porque tem tratamento. Quando é em pele, quando é bem superficial, dá pra fazer a aplicação de corticoide, ou então a cirurgia laser, pra poder retirar, né? Claro que cada caso é um caso, cada profissional vai cuidar da sua área ali. E quando é questão específica, assim, local específico, no meu caso era o olho, né? Então, o oftalmologista, tá? Cirurgião plástico, né? Ele é um médico muito conceituado, né? Ele desenvolveu técnicas de cirurgia nas pálpebras, né? Pra baixar um pouco aqui esse releio. Aqui, assim, é natural que vai caindo, ele consegue arrumar. É um excelente profissional, chama-se Davi Arafi. Doutor Davi Arafi. Se você pesquisar aí nas redes sociais, você vai achar ele, mas eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dele pra você poder seguir ele, pra você ver ele falando das técnicas que ele desenvolveu, né? Um excelente médico. Sobre o Hospital SEMA, até hoje, né? Eu só tenho a agradecer. São profissionais incríveis, né? O corpo de enfermagem, desde a recepção, quando a gente chega lá pra fazer a internação, que você vai fazer ali a triagem, você vai fazer ali a documentação, as enfermeiras que cuidam de você no quarto, que levam você até a sala que antecede a cirurgia, na própria cirurgia, sabe? Os médicos deixam você muito seguro, brincam com você e tal, né? E eu achei isso muito interessante, né? O máximo que eu fiz de, vamos falar de cirurgia, foi arrancar um dente. Até brinquei com o médico hoje que tô precisando arrancar um dos sisos aqui, tô esperando ele doer, pra poder ir lá no dentista arrancar. Porque... O que que acontece? A gente, assim, fica meio cismado, né? A gente nunca teve contato com isso, né? A partir de hoje eu tenho uma outra visão a respeito de cirurgia, o quanto os procedimentos são seguros, né? E assim, gente, foi tudo muito rápido, cheguei no centro cirúrgico, o anestesista veio, me deu uma injeção, eu comecei a ouvir já as pessoas falando meio baixinho, ali daqui a pouco eu acordei com alguém me chamando, perguntando se eu tava bem, né? Se eu tava acordado ali já. E foi tudo, assim, muito bom, né? É importante também a gente ter uns profissionais, assim, que deixam a gente seguro na hora de fazer um procedimento como esse. Então, meus amigos, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você conhecer alguém que tenha hemangioma, por favor, indica, né, esse vídeo pra essas pessoas, tá? Pra eles saberem que existe tratamento, certo? E corre atrás, corre atrás que nunca é tarde pra nada, né? Antes que piora, né? No meu caso, como eu disse, tava afetando o meu campo de visão, né? E eu precisava diminuir pelo menos o tamanho dele. A gente vai ver o resultado daqui pra frente. Prometo fazer vídeos, mais curto que esse, claro, mostrando pra vocês o resultado, tá certo? E já peço pra você curtir esse vídeo, tá? Comentar, se você conhece alguém que tenha hemangioma, de repente conhece alguém que fez um tratamento com outro médico também, coloca o nome do médico aqui embaixo, que é bom que as pessoas tenham referência, né, de quem pode cuidar desse tipo de coisa, tá bom? E se puder, se inscreva no nosso canal, certo? A gente faz comentários políticos aqui, certo? A nossa direção é mais pro lado direito, né, da política, certo? Respeitamos quem pensa diferente também, brincamos com quem pensa diferente também, né? Afinal de contas, a democracia é isso. Esperamos que seja, né? E é isso aí. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, pra gente saber como é que tá o resultado final aí. Valeu, até mais. Tchau, 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 tchau.